Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Moreira e esse é o terceiro vídeo da nossa série de três vídeos onde eu estou te ensinando como criar um blog do zero e como ganhar dinheiro com o seu blog. No primeiro vídeo eu te ensinei a criar um blog, no segundo vídeo eu te mostrei aonde você pode colocar o seu link de afiliado e como divulgar o seu link de afiliado dentro do seu blog. E hoje eu vou te ensinar como ganhar dinheiro todos os dias na internet como afiliado vendendo usando o seu blog. Por que todos os dias? Porque com as estratégias que eu te mostrei no vídeo anterior sobre divulgação dos seus links, você já vai conseguir fazer vendas com aquelas estratégias e você já vai conseguir ganhar dinheiro. Porém, para você ganhar dinheiro todos os dias é importante que você aplique estratégias mais avançadas aí no seu negócio online. Por exemplo, naquela estratégia a gente simplesmente manda as pessoas para uma página de vendas, a gente não constrói a lista, a gente não constrói um ativo. E claro, uma lista, por exemplo, uma lista de e-mails é o maior ativo que nós temos no negócio online. Isso proporciona para a gente a possibilidade de entrar em contato com pessoas com essa lista sempre que a gente quiser. Ou seja, todos os dias e conseguir fazer o que? Ofertas e vendas todos os dias. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como transformar o seu blog em uma máquina de fazer dinheiro para você todos os dias. Mas claro, claro que exige trabalho, exige empenho da sua parte para criar artigos, para conseguir tráfego. Porque se você não tiver tráfego, não adianta, você não vai crescer lista e você não vai conseguir fazer vendas no final. Então, é importante você aplicar os outros passos, que é tráfego, que é você criar artigos, você tem um blog bem bonito, um blog com tema legal. Entendeu? Mas aplicando tudo isso, você aplicando o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai conseguir ganhar dinheiro com o seu blog todos os dias. Agora, vamos para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar o passo a passo de como construir para você essa estrutura que vai fazer você conseguir vender todos os dias com o seu blog. Bom pessoal, então voltamos aqui para o meu blog, não sei se você se lembra, mas na aula passada eu te mostrei que aqui na parte inicial do meu blog, eu tenho aqui uma captura, onde eu pego o e-mail de pessoas interessadas em baixar o meu curso grátis, né? Então, o que nós vamos fazer para você não é essa captura, porque essa captura aqui só funciona se você tiver o tema Avenger, se você não tiver o tema Avenger não funciona, mas se você adquirir o tema Avenger, você vai ter essa captura aqui. Mas nós vamos criar uma landing page, para quê? Porque durante os nossos artigos, durante o texto que a gente está falando nosso artigo, a gente pode clicar no link, pode criar um link e mandar a pessoa para uma página de captura, com o objetivo de pegar o e-mail dessa pessoa. Pegando o e-mail dela, a gente vai colocar ela em uma sequência e vai criar ali um funil de vendas automático. Iniciando o funil no primeiro dia e vai ter o e-mail do segundo dia, terceiro dia e uma sequência infinita de e-mails, infinita de e-mails. Você pode criar quantos e-mails você quiser, que vão estar ali, sempre mandando, por exemplo, seus vídeos, seus artigos, seus links de afiliado, divulgando vários produtos, caso você queira divulgar vários produtos, ou apenas um produto, se você quiser. Isso a gente vai fazer, mas a gente precisa primeiro ter uma página de captura. Então, eu tenho uma página de captura aqui e vou te mostrar mais ou menos como deve ser uma página de captura para que você faça essa página de captura e tenha uma página de captura legal, uma página de captura que converta bem, tá? Essa é uma página de captura que eu tenho, que eu uso no meu site e ela é uma página de captura que converte bem. Mais ou menos aí, uma média de a cada 100 pessoas que chegam aqui nessa página, 40, 45, 50 pessoas deixam o e-mail. Claro que depende muito de onde essas pessoas vêm, depende muito de onde as pessoas vêm. Não adianta você, sei lá, fazer um anúncio aí em um site qualquer e achar que todas as pessoas que vão vir aqui vão ter interesse. Claro que não. Agora, se vêm pessoas, por exemplo, do seu Instagram, que você ali posta conteúdo, se vêm pessoas numa página do Facebook, do seu canal no YouTube, do seu blog, é claro que você vai ter pessoas aí mais interessadas em baixar aquilo que você oferece. Então, aqui, eu entrego um curso grátis ensinando como vender no piloto automático todos os dias. Coloca aqui que o curso é 100% online, 100% gratuito e os benefícios são vendas automáticas. Uma imagenzinha aqui simples e um lugar para a pessoa colocar o e-mail dela e colocar o nome dela. Ela preenche colocando aqui, preencheu o nome, preencheu o e-mail e colocou aqui. Ela vai ser direcionada para uma página de obrigado. Página de obrigado é uma página bem simples aí. Inclusive, você nem precisa direcionar a pessoa para a página de obrigado. Caso você não queira, você pode direcionar a pessoa direto para a página de venda do produto e assim você pode estar conseguindo fazer vendas. Eu conheço pessoas que vendem bastante, assim, a pessoa colocando o e-mail aqui e ela já mandando a pessoa para a página de venda. Aí a pessoa acaba assistindo o vídeo de vendas ali e comprando. Por quê? Porque é uma pessoa muito interessada. Eu vou te mostrar aqui uma outra página de venda, aliás, uma outra página de captura que eu tenho aqui, que já é uma página de captura que eu utilizo dentro da minha estrutura da Lead Lovers, dentro da ferramenta Lead Lovers, que é uma das ferramentas mais importantes que eu uso no meu negócio, que é onde eu estruturo todo o meu negócio, todo o meu negócio, eu levo todo o meu tráfego, todo o tráfego que eu tenho para a minha estrutura que eu tenho na Lead Lovers. Essa é a página que eu estou utilizando hoje no meu negócio principal, a página principal do meu negócio é essa aqui. Também é um curso de marketing de tal, aqui eu coloquei um vídeo muito simples, onde eu explico um pouco sobre o que é o meu curso. Aqui a pessoa pode colocar aqui o e-mail dela, esse aqui é o e-mail que eu tenho aqui, colocar o nome dela, o e-mail dela e colocar sim, mande o meu treinamento e eu vou enviar para ela o treinamento. Como que funciona essa parte de enviar o treinamento para a pessoa? Tudo funciona no piloto automático. Como que funciona isso? Eu vou escrever um e-mail, na verdade eu já escrevi um e-mail, que dá, por exemplo, umas boas-vindas para a pessoa e envia para ela esse treinamento gratuito, pode ser um e-book, pode ser uma aula, o que você quiser entregar para essa pessoa. No caso desse e-mail, é esse primeiro e-mail aqui, ele já enviou, ele envia para a pessoa, na pessoa, na pessoa, eu coloco o e-mail, ele envia o e-mail para a pessoa e pronto. Depois que enviou esse e-mail, eu vou configurar vários outros e-mails, como você está vendo aqui, vários outros e-mails configurados. E esses outros e-mails aqui, eu vou determinar o tempo que vai demorar para ele ser enviado. Eu posso, por exemplo, configurar ele para enviar duas horas depois do cadastro, um dia depois, dois dias depois, duas semanas depois, claro que você não vai fazer isso, você vai manter o contato com a pessoa ali diário ou quase diário, entendeu, mandando dois, três, quatro, cinco, seis, sete, no máximo e-mails por semana, senão você vai encher o sábio da pessoa, a pessoa vai literalmente descadastrar das folhas de e-mail, porque você está mandando muito e-mail. E basicamente funciona assim, no primeiro e-mail você entrega o curso, no segundo você pode, se você quiser, entregar novamente, porque tem pessoas que não vão ver o primeiro. No terceiro você já vai mandar um conteúdo ensinando a pessoa um pouco mais sobre a oportunidade que você tem para ela, no quarto e-mail também, no quinto também, no sexto você já pode mandar um linkzinho de afiliado, no sete você pode mandar também alguns depoimentos de algumas pessoas, por exemplo, a sua transformação de vida com o produto, você pode fazer uma oferta para ela, um e-mail só com oferta e uma oferta final, falando, olha só, essa é a última vez que eu falar com você sobre esse assunto, se você quiser realmente ter os benefícios que eu falei nos outros e-mails, no custo gratuito, você tem que tomar a decisão agora, você tem que adquirir agora, e aí depois disso, você manda os conteúdos do seu blog, pode colocar ali artigos do seu blog, pode colocar vídeos do seu YouTube, pode pedir para a pessoa te seguir no Instagram, alguma maneira de você ter contato com a pessoa diariamente e de você conseguir mostrar para a pessoa que você está ali realmente para ajudar ela, você está ali para poder fazer com que a pessoa chegue realmente no próximo nível. eu não tenho muitos e-mails aqui, eu tenho 12 e-mails aqui configurados, já tive muito mais, tirei porque tinha muito e-mail ruim, estou refazendo todo esse funil aqui, mas esse é um funil infinito, você pode fazer quantos e-mails você quiser, e deixar que esses e-mails aqui enviem automaticamente. Como eu te falei no começo desse vídeo e nos outros vídeos, o mais importante é que você receba no seu blog tráfego, por quê? Porque se você não tiver tráfego no seu blog, não vai adiantar nada, entendeu? Não vai adiantar nada. Você ter um blog bonito, você ter um blog com conteúdo bom, você ter uma parte de captura bonita que converte bem, você ter, sei lá, 100 e-mails daqueles ali configurados ali, enviando ali sequencial, mas você não ter pessoas chegando ali, não vai adiantar nada, não vai fazer vendas, entendeu? Não faz vendas, gente, não adianta. Por quê? Porque se é um funil, tá? Como é um funil? Um funil começa, por exemplo, com a pessoa conhecendo você, depois que ela conhece você, ela tem interesse no seu conteúdo, depois você ganha confiança dela, depois que você ganha confiança dela, você gera valor pra ela, você agrega valor pra ela, mostra pra ela que realmente, esse é o caminho pra ela, e depois disso, é que você vai fazer uma oferta, vai conseguir vender pra algumas pessoas, outras pessoas não, você vai colocar elas no funil de novo, elas vão passar pelo funil novamente, e você vai conseguindo vender pra essas pessoas aí. Mas o importante pra você conseguir ter vendas todos os dias, é você ter pessoas todos os dias, chegando ali nessa estrutura que eu te mostrei aqui agora. Por exemplo, vamos dizer que a cada 100 e-mails que você pega, a cada 100 e-mails que você pega, você consegue fazer 10 vendas, certo? 10 vendas. Então significa o quê? Que se você pegar 10 e-mails todos os dias, você vai ter certeza que você vai fazer uma venda. Todos os dias você vai fazer uma venda. Entende? E se essa sua venda for, por exemplo, num valor de 100 reais, você sabe que no final do mês, você vai conseguir uma faixa aí de 3 mil reais. 3 mil reais. Você pode pegar, sei lá, mil reais, reinvestir em tráfego, aumentar o seu tráfego, aumentar as suas vendas também. Se você quiser aprender como gerar mais tráfego, como melhorar a qualidade dos seus artigos, melhorar a qualidade do seu funil, como criar isso aqui, tudo automático, tudo automático, como criar isso aqui tudo, passo a passo, clique a clique, desde a parte de criação do blog, como eu fiz com você aqui, desde a parte de escrever um artigo, criar conteúdo, que conteúdo criar, como entender o que conteúdo as pessoas estão buscando, se você quiser saber como se cadastrar na lei de lawyers, como criar uma sequência, como mexer ali, como escrever e-mails, ganhar uma sequência de e-mails toda passo a passo. Se você quiser aprender como criar isso aqui e realmente criar o seu negócio online, ter o seu negócio online, eu vou deixar para você no primeiro link da descrição o link do treinamento que eu fiz, que é o treinamento Fórmula Negócio Online, o treinamento que eu mais indico hoje, o treinamento do Alex Vargas, que realmente é um cara aí bem, bem sucedido no marketing de tal, e que com certeza eu confiei nele, muitas pessoas confiaram nele, são mais de 200 mil alunos, você pode confiar nele, caso você queira criar o seu negócio online, tá? Eu espero de todo coração que você tenha gostado dessa série de três vídeos que eu fiz aqui com você, que eu tenha te ajudado de coração, olhando aqui no teu olho, eu espero de coração que eu tenha te ajudado, que você realmente chegou aqui querendo ter um blog, querendo aprender a construir o seu blog, divulgar seu link, e que eu tenha conseguido te ensinar, eu espero de coração que eu tenha conseguido te ensinar. Se eu conseguir, se você gostou dessa série de vídeos, se foi bom ter que estar comigo nessa série de vídeos, você pode fazer duas coisas, pode deixar para mim um curtir, pode deixar um comentário falando o que você achou, pode mandar para mim uma dúvida, lembrando que eu também vou postar aqui vídeos ensinando como criar essa página de captura, como escrever artigos, muito mais coisas aqui nesse canal sobre blogs, sobre outros assuntos também, Instagram, YouTube, várias outras coisas, tá ok? Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, vem comigo, vamos nessa caminhada, vamos juntos em direção aos nossos sonhos, em conquistar realmente a nossa liberdade financeira, ganhar dinheiro na internet, ou se quer, conseguir apenas uma renda extra aí. Espero de todo o coração mais uma vez que você tenha gostado desse vídeo, um abraço para você e até o próximo. E aí Legenda Adriana Zanotto